Gente, se você está com planos de visitar o Planetário de Brasília, atenção, viu? Até o dia 5 de maio, durante os dias da semana, as atividades do espaço serão restritas apenas para as escolas com visitas programadas. Durante esse mesmo período, aos fins de semana, o acesso do público será feito somente por agendamento. O Planetário funciona de terça a domingo, das 9 horas da manhã até as 6 horas da noite, com entrada gratuita. Mais informações pelo telefone que está agora na sua tela, 9981992692, 9981992692.